Três coisas que o diabo odeia em você. Primeiro, o diabo te odeia porque ele sabe que você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1 diz que antes que Jeremias se formasse, na verdade, antes que Jeremias se formasse no ventre de sua mãe, o Senhor já tinha dado as nações por profeta a Jeremias. O diabo te odeia porque sabe que você é profeta antes mesmo de ser gerado. E é por isso que ele quer, de todas as formas, frustrar os teus sonhos, acabar com a sua vida. Porque Deus e o diabo sabem que mesmo antes, em um mistério que nem o diabo conseguiu entender, antes de ser gerado no ventre de sua mãe, Deus já havia te escolhido. E é por isso que o diabo tem tanta raiva de você. É por isso que o diabo diz pra você que você não consegue, que você não pode, que você não vai, e que você não tem capacidade. E é por isso que a depressão tenta te dominar por inúmeras vezes. E é por isso que, de vez em quando, pessoas chegam a dizer pra você que você nunca vai sair do lugar. É porque o diabo sabe que você tem um potencial tão grande, mas tão forte, que Deus já havia te dado antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Número 2. O diabo tem raiva de você, o diabo te odeia, porque sabe que todas as vezes que você se enfraquece, Deus te fortalece. Filipenses capítulo 4, Paulo disse, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo te odeia, porque ele é fraco, fracassado, arrasado, destruído, acabado e destronado. E não tem ninguém por ele que possa lhe fortalecer, mas você é fraco. Não tem o poder que o diabo tem, mas tem um Deus que tem o poder que o diabo jamais terá, que é de levantar você todas as vezes que você enfraquecer. Então o diabo te odeia. Em segundo lugar, porque você é forte, porque você pode, porque Deus está na sua vida e te fortalece quando você pensar que não tem mais força. Número 3. O diabo te odeia e essa é pra acabar com ele e deixar ele nervoso nesse momento. O diabo te odeia, porque Jesus disse, Eis que eu te dou, ou vos dou, poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. O diabo te odeia, porque com toda a força que ele tem, você tem poder. Eu vou falar de novo. Em terceiro e último lugar, o diabo te odeia, porque ele tem força, mas você tem o poder que lhe foi delegado. Deus lhe entregou a autoridade para destruir as forças do diabo na sua família e na sua vida. O diabo em terceiro e último lugar nesse vídeo. Te odeia, porque você tem a autoridade que vem de cima. E se tem uma coisa que deixa o diabo nervoso, traumatizado e sem saber o que fazer e sem reação, é saber que você tem o poder que já destruiu ele há milhares de anos atrás. Deus te delegou esse poder para destruir o diabo. Por isso, nesse vídeo eu digo para você, levante a sua cabeça, não se renda, porque o diabo está dizendo, vou acabar com ele. Está ficando fraco nessa prova e nessa tentação. Mas Deus está dizendo, não pare, porque eu te escolhi para vencer o diabo. Não desista, porque em segundo lugar eu te fortaleço quando o diabo pensar que você ficou fraco. E terceiro, não pare, porque você vai pisar no diabo. E no fim, nós teremos a nossa vitória. O diabo te odeia, porque você é especial e foi escolhido antes de ser gerado. O diabo te odeia, porque você é fortalecido todas as vezes que o diabo pensa que você vai parar. E o diabo te odeia, porque depois que Deus te fortalece, te dá poder nos pés para transpor e passar por cima de todas as dificuldades e provações. Por isso, nesse vídeo eu quero lhe dizer, não pare por nada, não se renda por nada, não deixe o diabo dizer que você não vai e isso se cumprir na sua vida. Mas continue entendendo e crendo. Deus te delegou autoridade, poder, discernimento e habilidade para vencer todas as obras do maligno. Se você acredita nisso, compartilhe esse vídeo com mais alguém e não esqueça de comentar. Comenta aí, coloca aí nos comentários. O diabo me odeia, mas eu sou mais forte do que ele. Coloque nos comentários. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloque nos comentários. Eu sou escolhido antes do ventre, antes de ser gerado no ventre de minha mãe. Que Deus te abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus. E aí